Olá pessoal, hoje venho falar-vos de livros em segunda mão. Como já devem ter percebido, muitos dos livros que eu tenho nos minhas estantes são em segunda mão. Sejam clássicos, sejam estrelas, sejam horror, seja o que for, muitos deles são em segunda mão. Porquê? São substancialmente mais baratos e alguns deles eram livros que eu andava à procura há imensos anos e não precisava necessariamente ter uma cópia nova, não precisava necessariamente ter uma cópia bonita e então o que eu queria era tê-los no meu instante para os ler e por isso mesmo comecei a experimentar livros em segunda mão. Os que eu compro online costumam ser no Awesome Books, mas já vou falar um pouco melhor da minha experiência lá e já comprei alguns também numa livraria em Lisboa que é especializada em livros em segunda mão em inglês que é Bookshop Bivar. São super simpáticos, têm imensos livros, desde coisas modernas a clássicos até livros de não-ficção. Eu poderia deixar um link para a página deles no Facebook, são super simpáticos. Por isso, se estiverem por Lisboa e gostarem de livros em inglês, vale a pena. E os livros lá costumam estar no meu estado. No Awesome Books, como é online, a coisa nem sempre corre bem. Confesso que tenho tido muita sorte. Eu já comprei alguns livros que vieram com capas trocadas. Reclamei e eles nisso são... têm um serviço ao cliente espetacular. Se alguma coisa não estiver bem, eles têm um serviço que realmente estão preparados para isso. Mas muitas vezes, por exemplo, o que aconteceu foi... vem com a capa errada. E eles podem já não tirar a capa que eu queria. Então eu tenho a opção de mandar o livro para trás e deixar de ficar num livro que eu realmente quero ler. E, em alguns casos, eu optei por ficar com um livro que... Ok, a capa não era assim tão importante. O que eu queria ler era o que estava lá dentro. Claro que isso, quando aceste uma obra com o H, aquela capa é um bocadinho mais complexo. Mas, não é nada que não sei. Uma coisa que eu tenho sempre atenção é ver se a capa que aparece é da editora que eu estou lá para lá. Por exemplo, eu tenho muita atenção quando quero livros da Penguin, os meus clássicos, como a parte deles são da Penguin. Eu tenho a atenção de, quando estou a olhar para esta capa no site, se está escrito na descrição que é da Penguin. Porque se não tiver, se tiver escrito que é de outra editora, possivelmente não é este livro que eu vou receber, mas outros livros qualquer. O estado dos livros. É normal para que aparecerem espinhas quebradas. Porque, principalmente em paperbacks, eu normalmente compro paperbacks. Porque pode acontecer coisas como livros sublinhados. Se é uma coisa que vos faz confusão, tenham atenção. Porque vocês não podem ver os livros antes. E não é uma coisa que eles não estão a ver se este livro está sublinhado, ou se este livro está escrito, ou nada disso. Da mesma maneira que já me aconteceu também receber livros que eram de biblioteca. Com até o carimbo de Withdraw e o carimbo da biblioteca. Vinha também com uma capa protetora. E isso é logo uma maneira de saber lá com o livro se é uma biblioteca ou não. De resto, tirando coisas como estas, que têm a ver com a espinha quebrada. É um livro que está em perfeito estado. Está ótimo para eu continuar a ler. O que não me incomoda muito. É claro que, isto a mim pessoalmente. Se vocês não gostam de espinhas quebradas, gostam de ter os livros imaculados. Então, se calhar, segundo a mão, não é bem a vossa cena. Também já me aconteceu comprar livros que vêm praticamente novos. Como este, em que só se nota um bocadinho que a lombada está abaulada. Mas não está quebrada. Nada que esteja a destruir o livro. Está super direito. E sem nada no interior das páginas. Também, eles têm uma coisa. É que se ao fim de 3 ou 4 semanas vocês ainda não tiverem recebido a vossa encomenda. E eles não tiverem os livros para substituir. Ou seja, se há 4 semanas que estão à espera da encomenda e ela não aparecer, eles vão e vocês protestam. E eles enviam-vos novamente a encomenda. Se não tiverem, que foi o caso da encomenda que foi para casa destes livros, eles devolvem-nos o dinheiro. No meu caso, uns dias depois, os livros acabaram por aparecer. O que eu fiquei muito satisfeita. Porque eram 3 ou 4 calhamaços do Stephen King. E que são muito difíceis de arranjar em segunda mão. Alguns deles até são difíceis de arranjar como novos. E por isso mesmo eu fiquei... Uhul! Festa! E depois, às vezes, há surpresas fantásticas. Como quando eu andava à procura de uma trilogia que se chama His Dark Materials. Em que eu olhei... Eu queria que as 3 capas fossem da mesma coleção. Como é uma trilogia, era uma coisa que eu realmente queria. E as fotografias que estavam no site... Epá, eram... Eram minhosas. Não há outra palavra para descrever. E depois, quando eu recebi, eram estas capas. E eu fiquei... Uou! Isto é mesmo! Fantástico! E depois, andei a pesquisar. E vi que eram edições especiais. Por isso, há o bom... Há o mal. É uma coisa que vocês têm que... Depende de cada um de nós. E daquilo que nós procuramos nos livros. Se calhar, se eu estivesse à procura de uma edição especial, se calhar não conseguia encontrar. Mas, às vezes, posso conseguir encontrar. Às vezes, é preciso insistir, insistir, insistir. Por exemplo, eu comprei este livro, que era o volume 1. E depois não consegui arranjar... Não consegui encontrar o volume 2. Comprei uma vez... Mas foi com uma encomenda que... O livro perdeu-se nos correios. E depois, eles já não tinham mais nome. Mas eu fui paciente. E estive sempre... Volto e meia, estava atenta ao site. E até que, finalmente, consegui arranjar o volume. Porque a outra hipótese seria... Então, comprar... Porque há uma edição em que tem os dois volumes num livro só. Mas eu já tinha o volume 1. Porquê é que eu ia comprar outro livro se eu só precisava era do volume? Em termos de preços. No Awesome Book, se vocês conseguem arranjar... Existem vários preços. Já comprei livros a 2,90€. Livros, 3€... Aliás, a média, normalmente, costuma-se 3,50€. E, normalmente, penso logo que os livros são a 4. Porquê? Porque estou a incluir os portes nos livros. E, normalmente, nunca compro só um livro. Senão, torna o livro mais caro. Normalmente, os portes são 4€ e qualquer coisa. Então, 3,04€. 4€ e, por isso mesmo, tenho que pensar que... Ok, não vou comprar um livro. Vou comprar 3 ou 4€. Que é para compensar e para diluir os portes nos vários livros. Os livros, em vez de custarem 3,50€, ficam próximos dos 4€. Se forem livros, então, que venham quase como se estivessem 9. Melhor ainda, comprar um livro que praticamente foi pouco liso, ou não foi liso, quase como novo, é um preço fantástico. Tem sido desta maneira que eu tenho comprado coleções de livros. Por exemplo, a coleção Women's Murder Club, do James Patterson, em que é uma coleção de 15 ou 16 livros. Eu já tenho 3 de todos em segunda mão. Temos, por exemplo, os livros da Tess Gerritsen, que é a série Rizzoli and Isles. Foi comprada em segunda mão. 80 e tal por cento dos meus livros de Stephen King são em segunda mão. A minha coleção de livros da Anne Rice, que era uma autora que eu andava a procura há imenso tempo. Eu não sei se o mal é das livrarias da minha região, da minha cidade, andam todas pelas ruas da amargura. Sei que não me fecharam já mesmo. Eu não consegui encontrar livros que tinham sido publicados à maestria. Muitas vezes os clássicos eram muito difíceis de encontrar. Por isso, quando eu descobri livros online, primeiro com o Book Depository, que são livros que não fazem nada a ver com este vídeo, porque são livros em primeira mão e os livros em segunda mão, depois com o Blossom Books, abriu-se um mundo de possibilidades. abriu-se um mundo de livros, quais eu não consegui ter acesso de outra maneira e que neste momento consigo. Basta clicar. Bling! E daqui a uns dias chegam. Tão simples quanto isso, não é? Não é bem assim. Quase todos os livros que eu tenho de trailers e policiais têm sido todos em segunda mão. E eu acho que, pessoalmente, acho que vale a pena, pessoalmente quando queremos experimentar autores que não sabemos se gostamos, se não nos importamos que os livros venham um bocadinho usados, ou bastante usados em alguns casos, de estivermos dispostos a isso. claro, se gostarem de livros em capa dura, eles têm imensos, é coisa que vocês não vão encontrar muito neste instante, porque eu realmente prefiro ou livros de bolso ou paperbacks, portanto é aquilo que eu procuro, é esse formato de livros. A experiência com livros em segunda mão nem sempre corre bem. É claro que comprar-los online tem sempre o risco de eles não virem em tão bom estado como nós estávamos à espera. A vantagem de comprar pessoas diretamente é que vocês podem pedir-lhes fotografias do livro, quando compram em sites como no Awesome Books, vocês não sabem. É uma caixinha de surpresas, pode correr bem, pode correr mal. Então, depende sempre muito o que é que é aceitável para vocês um livro, o estado de um livro em segunda mão. Digam-me a vossa experiência. Compram livros em segunda mão, usam sites como o Awesome Books, preferem livrarias especializadas, tendo livros na segunda mão, ou feiras, mercados, contactar pessoas diretamente que tenham livros à venda. Digam-me a vossa experiência nos comentários. Eu até agora tenho tido muita sorte e provavelmente irei continuar a comprar livros em segunda mão. Mas nunca sabe até quando. Até o próximo vídeo.